Bom dia, irmãos, graças e paz. É uma alegria estar aqui com vocês, eu vou marcar meu tempo aqui, porque o pastor fala muito e pode perder a noção do tempo. Eu estou aqui nessa manhã, falo primeiro, depois o pastor David vai falar. Quem gosta de Fórmula 1, como eu gosto, sabe que a corrida que vem primeiro é a preliminar. Então você tem aqueles carrinhos pequenininhos correndo primeiro, para depois vir a Fórmula 1. Deu para entender, né? Eu sou a preliminar, Fórmula 1 vem depois. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou pastor há 30 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil e atualmente pastorei a Igreja Presbiteriana de Brasília. A minha área de especialização é revitalização de igrejas e plantação de novas igrejas. já mentoreei centenas de projetos de plantação de igrejas e é a minha área de concentração de estudo gerar igrejas saudáveis e viver com os irmãos em igrejas saudáveis. Fiz o meu mestrado nisso, fiz meu doutorado nisso e estava conversando com o pastor David agora mesmo. E nós precisamos olhar para as igrejas como uma grande família de Deus. Resgatar essa visão de igrejas saudáveis como famílias saudáveis. E igrejas saudáveis e famílias saudáveis se reproduzem. Geram filhos e filhas e assim por diante. Essa perspectiva eclesiológica. Então, vamos pensar um pouco sobre isso e como fazer isso a partir das nossas famílias saudáveis. Vamos orar. Deus, fala conosco, nos orienta com a tua graça, com a tua misericórdia e que possamos sair daqui, ó Deus, instrumentalizados pela tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito em nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira coisa, nós precisamos entender o aspecto teológico daquilo que nós vamos falar. Então, deixa eu ver para que lado que eu vou apontar esse PowerPoint. Deve ser para cá. Foi, não. Está ligado. Vou apontar mais perto, peraí. Foi. Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos entender. Quando nós temos uma família, membros da família, membros, amigos, vizinhos que não conhecem o Evangelho e nós sabemos a beleza do Evangelho, o que o Evangelho fez na nossa vida, como o Evangelho mudou a nossa história, a primeira coisa que nós desejamos é compartilhar o Evangelho. Uma vida sem Jesus é terrível. Uma vida sem a fé em Cristo Jesus é uma vida muito vazia. Nós, homens, temos muitas responsabilidades. Pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma responsabilidade como pais. Nós temos responsabilidades como filhos. Nós temos responsabilidades como profissionais. não é fácil ser homem. Homem não para para chorar. Não dá tempo. Homem não fica por aí se lamentando. Não dá tempo. A gente tem que correr atrás o tempo todo. A gente não para nem para refletir sobre a nossa própria vida. Mesmo porque o homem não é dado a isso. O homem é mais de ação. Ele é mais cartesiano. Dois mais dois é igual a quatro. Nós respondemos as questões rapidamente. Se tem um amigo que chega para a gente e fala assim, você está mal? Eu falo, estou. Pronto. Ele já entendeu. Você não fica assim, mais ou menos, sabe o que é? Estou com uma crise existencial. Não, o homem é direto. E aí nós estamos vivendo uma realidade nova. Porque esse Deus que nos chama para essa relação direta também, nos resgatou das trevas para sua maravilhosa luz. E nós encontramos um amigo de caminhada, Cristo Jesus. E aí nós descobrimos que podemos falar com ele o tempo todo, em qualquer lugar, a qualquer momento. Ele nos entende. Ele sabe quando a gente não quer conversar sobre nada. Ele sabe quando a gente quer falar muito. Ele sabe tudo sobre nós. Ele conhece a nossa intencionalidade. Muitas vezes nós somos julgados e mal julgados nas nossas atitudes porque as pessoas não entendem a nossa intenção. Que num primeiro momento a gente teve uma boa intenção. E as pessoas não conseguem compreender disso. Mas quando Cristo entra na nossa vida, tudo muda. E nós começamos a nos sentir mais leves, menos ansiosos. A gente começa até a pescar mais. Amém? Tem pouco pescador aqui. A gente começa a descobrir que Deus vai conosco em todo o tempo, em todo o lugar. Então começa a gerar em nós também um outro senso de responsabilidade. Eu preciso compartilhar isso. Eu chego na igreja, escuto o pastor falando. Você precisa compartilhar o evangelho. Você precisa falar do evangelho para a sua família. Você precisa falar do evangelho para os seus amigos. Você precisa falar do evangelho para as pessoas que convivem com você. e você entende a responsabilidade, mas você não tem as ferramentas. Como fazer isso de maneira prática? Eu quero produzir, mas alguém precisa me ensinar como fazer. Então a primeira coisa, eu queria tirar um peso das suas costas. A primeira coisa é uma perspectiva teológica. Quem convence uma pessoa é o Espírito Santo. Amém? Então tira o peso das suas costas. Eu não estou tentando convencer você aqui essa manhã. Esse não é o meu papel. Eu vou expor o que a Escritura diz. Quem vai convencer o seu coração é o Espírito Santo. Olha que trabalho bom. Esse trabalho é excelente. Esses dias eu fui numa concessionária com o meu irmão. O meu irmão estava querendo comprar um carro novo. Mas o vendedor é muito amigo dele. Muito amigo dele. Muito amigo dele. De 40 anos. E quando ele entrou, o vendedor falou para ele. Estou sabendo que você quer comprar aquele carro. E o meu irmão disse. Sim. Ele disse. É ruim demais. Aquele carro é uma porcaria. É o pior carro que essa montadora já fez. E ele foi andando com o meu irmão e falando quanto o carro é ruim. Eu falei. Meu Senhor. Esse é o vendedor mais honesto que eu conheço na face da terra. E esse é amigo de verdade. Esse é amigo verdadeiro. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, em primeiro lugar, eu queria que você taia o texto de João 16, 13. Vai anotando aí na sua Bíblia. E eu queria que você descansasse o seu coração nisso. Então, vamos lá para João. Eu não vou projetar os versículos para não gerar cristão que não sabe mexer na Bíblia. Tá bom? Vamos lá. Olha o que diz o texto. João 16. Jesus está dizendo, quando vier, porém, o Espírito da verdade... A primeira coisa é que Jesus diz um versículo que o homem entende claramente. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus estava conversando com homens. Porque se estivesse conversando com mulheres, elas paravam ele aqui. Por quê? O senhor acha que eu não tenho capacidade de entender o que você quer dizer? O que você está falando com isso? Você só anda cercado de homens. Você acha que eu sou quem? Né? Eu vou falar tranquilo, porque eu estou gravando. Né? Mas o texto continua. Como Jesus estava falando com os homens, os homens ouviram. Ficaram calados ouvindo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber tudo o que é meu e vou lá de anunciar. E aí o senhor começa, nesse capítulo todo 16, a explicar sobre a importância daquilo que o Espírito Santo vai fazer em nossa vida. Segunda coisa. Tá, se é um Espírito Santo que convence, a mensagem tem que chegar a alguém. Alguém tem que dizer a mensagem. Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvirá a palavra de Deus. Então, qual é a sua função? Não é falar sobre psicologia, matemática, ciência, filosofia. Isso tudo é importante. Mas o que converte o coração do indivíduo é quando ele escuta a palavra de Deus. Quando ele ouve a palavra de Deus. Então, o conteúdo do que você vai dizer já está revelado na palavra. Você não precisa inventar um discurso. Você tem que repetir o que Deus revelou. Amém? Então, presta atenção como vai ficando leve a obra. Perceba. É o Espírito Santo que convence. E o Espírito Santo já te entregou o texto que você tem que falar. Tá simples. Nós agora só temos que ir adiante com aquilo que ele já nos deu para falar. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, eu estou ansioso. Você não tem que dizer para ele, olha, tome um remédio aqui. Eu vi uma filosofia que se você andar em volta da árvore cinco vezes. Não, você não tem que inventar. Você tem que dizer assim, apresenta diante de Deus sua ansiedade. Vamos orar por isso. Muito pode o justo pela sua súplica, pela sua oração, diz a Bíblia. Nós precisamos resgatar o conhecimento da palavra. A palavra de Deus tem que ser, para nós, conhecida de ponta a ponta. Ela tem que fluir naturalmente. Vocês não vieram aqui essa manhã, não saíram da casa de vocês para ouvir a palavra do Leonardo. A minha opinião pessoal não interessa. O que interessa é o que Deus diz. Entre e frequente uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. E saia como um cristão para proclamar a palavra de Deus. Onde a palavra vai, você vai. Onde ela se cala, você se cala. Esse é um princípio de sabedoria. Portanto, é o Espírito Santo que convence. O discurso está pronto. A palavra está aí. Mas aprove a Deus usar o nosso testemunho. Deus nos deu essa missão. E nós temos que entender que, apesar do convencimento ser do Espírito, apesar da palavra ser de Deus, nós somos a boca de Deus. Nós somos as mãos de Deus. Nós somos aqueles instrumentos, apesar de toda a nossa imperfeição, que Deus vai usar para levar a palavra. Assim como um dia usou outros homens para trazer a palavra atrás de nós. Outras mulheres, quantas mães, avós, tias, mulheres sábias. E como tem mulher sábia. Eu estou casado com uma mulher há 30 anos. Como ela é sábia. Casou comigo. A escolher bem, assim, lá longe. Esse homem humilde e simples que sou. Brincadeiras à parte, meus irmãos. Como é bom estar na família da fé. Ver mulheres sábias compartilhando, edificando casas. Com seu testemunho, com a sua oração. E nós, homens, temos muito o que aprender com elas também. Assim como elas também têm muito o que aprender conosco. Porque isso é reciprocidade divina. Ninguém é melhor que ninguém no reino de Deus. O chão aos pés da cruz é plano. Não tem ninguém melhor que ninguém. E aí, Deus nos deu essa missão. Você sabe que em Atos 1, 8. Todos conhecem aqui a Escritura Sagrada, né? O Senhor Jesus diz que nós deveríamos atentar para o fato que o Espírito Santo viria sobre a igreja. Para que nós fôssemos suas testemunhas em todos os lugares da face da terra. Mas eu queria destacar para vocês aqui. Ezequiel, capítulo 3. Eu acho esse texto tão fantástico. Dá uma olhada aí. Ezequiel, capítulo 3. Você vai ver em Ezequiel, no capítulo 3, um texto sobre nossa responsabilidade. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 3, a partir do verso 17. Filho do homem, eu te dei por Atalaia, sobre a casa de Israel. Atalaia era aquele que iria subir no mais alto lugar para proclamar uma mensagem. Da minha boca ouvirás a palavra e as avisará da minha parte. Perceba, a palavra é de Deus. Você não tem outra responsabilidade se não falar a palavra de Deus. Deus te chamou para isso. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua. Anota esse texto e dorme com ele, meu irmão. Essa é a nossa responsabilidade. Você recebeu a mensagem do Senhor, você sabe a mensagem de Deus e você não a compartilha? Você não avisa que o sujeito está indo para a morte eterna? Você não se importa com isso? O justo está cometendo um pecado, você sabe que é pecado, sabe que ele está errando e você fica calado, você não avisa? Perceba que o Senhor está dizendo, você não ama o próximo como a si mesmo. Qual é a característica do cristão? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como? A ti mesmo. Se o próximo está indo para o buraco, você não está nem aí para ele? Não, eu respeito a queda dele, deixa que ele caia em paz. Isso é amor? Não é. Por isso que a palavra vem condenatória. A salvação não é pelas obras, mas as obras mostram se você é salvo ou não. Vamos adiante. Então, se é o Espírito Santo que convence, se é a palavra de Deus que eu tenho que pragar, se é a minha vida que deve ser vivida de tal forma que as pessoas vejam Cristo em mim, e se Deus me deu essa visão e essa missão, descanse, ore, viva, fale, ame, mas saiba que ninguém será convertido por sua causa. Amém? Ninguém será convertido por sua causa. Ninguém. Então, não se ache a cereja do bolo a hora que você começar a fazer essas atitudes práticas que agora eu vou falar pra você e começar a dar certo. Não se ache. Porque quem está fazendo a obra é o Espírito Santo, você só instrumenta. Muitos pastores, muitos líderes já caíram no auge do seu ministério, porque acharam que era a sua pregação, que eram os seus argumentos, que era o seu carisma que estava convertendo pessoas. Nós somos só instrumentos, cada um chamado pra realizar uma tarefa. Como eu disse pra vocês, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Tá tudo certo, teologicamente. Mas, mais uma vez, se terminássemos a palestra aqui, você sairia daqui dizendo, tá bom, pastor, mas me dá uma atitude prática. Eu poderia citar pra você aqui uns, sei lá, uns 30, 40 livros, mas eu vou citar um só, que pra mim resume tudo isso e vai te ajudar bastante. Esse livro... Tem que ser pra cá. Se chama Bless. Olha que coincidência. Eu só me lembro do pastor Euder dizendo, ó, Bless, vai ser transmitido pelo Bless. Assine o Bless, né? Quando eu vi esse livro, na mesma hora eu lembrei dele. Então, esse é um excelente livro. Esse livro é da editora Palavra, é do Dave Ferguson e do John Ferguson. Eu conheço o Dave Ferguson, já esteve na minha igreja, já falou na minha igreja, ele é um americano, ele é líder de uma das maiores conferências do mundo, chamada Exponential Conference, que acontece lá em Orlando, na Flórida. Mas é um homem crente, um homem de Deus, pastor de uma enorme igreja nos Estados Unidos. E ele e o irmão dele resolveram escrever esse livro pra mostrar a experiência deles. E aí, eles chamam esse livro dessas cinco grandes dicas, eu vou chamar de dicas, né? Práticas do ministério. Esse é o resumão. Se você quiser tirar uma foto do resumo de todas as outras slides, é esse aí que eu recomendo. Então, a partir dessas propostas, e eu, na vida prática, entendo que elas são as melhores, eu gostaria de compartilhar e incentivar você depois até a comprar esse livro e passar ele pra outras pessoas e montar, quem sabe, treinamentos na sua igreja sobre isso, tá? Ele nem sabe que eu tô aqui fazendo essa propaganda toda do livro dele, mas é um bom resumo. Então, vamos lá. Primeira coisa, nas práticas, pra alcançar pessoas com o evangelho. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos lembrar de 1ª Tessalonicense 5, 17. Orar e sem cessar. Primeira coisa, sem oração a gente não anda. Jesus falou em João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Então, a primeira coisa, ore. A primeira coisa que você tem que fazer no dia é orar. Se você quer um conselho, acorde e ore. Prioridades primeiro. Prioridades primeiro. Até dezembro do ano passado, eu pastorei por 17 anos lá no Rio de Janeiro. E, por 8 anos, o apartamento que eu vivi, eu acordava, saía do quarto, tinha uma janela do meu lado direito enorme. Quando eu abria a janela, dava de frente pro Cristo Redentor. Todo dia de manhã. Eu olhava, abria aquela janela e dizia, bom dia, chefe. Bom dia. Pra não esquecer a quem nós servimos. Quem determina a minha agenda é Deus. E eu começo o dia perguntando pra ele o que é que o senhor deseja. Tô aqui pronto pra te servir. O que é que o senhor deseja. Então, a primeira coisa, meu querido, estabeleça na sua vida. Acordou. Ore. Ore. Mas, assim, não espera, não. Não diz assim, não, eu vou tomar um banho, vou fazer uma caminhada. Depois eu vou orar. Vou ter um bom momento. Não faça isso, não. Ore. Acordou, ora. Depois você toma café da manhã. Comece o dia em oração. Orai sem cessar. Porque muito pode, o Tessalonicenses vai dizer, muito pode o justo pela sua súplica. Então, nós precisamos orar, nós precisamos invocar, nós precisamos pedir a Deus. Bom, então eu quero converter um amado irmão, um familiar, um colega, alguém que eu gostaria de ver a obra da conversão ali. Isso é um propósito. O Senhor me usa para essa obra de conversão na vida dessa pessoa. Estou preocupado com ele, com ela. Às vezes é um familiar tão chegado, está passando um momento tão difícil. Coloque essas pessoas numa lista de oração. Coloque lá no seu caderninho de oração, quem sabe três, quatro pessoas, cinco pessoas. Também não coloca vinte, trinta não, que você não vai dar conta. Estabeleça para você mesmo que nesse ano você vai levar o evangelho para três pessoas. Eu me lembro que uma vez eu estava terminando o culto em uma outra igreja que eu pastorei também por dez anos. E tinha um executivo de uma empresa multinacional que trabalhava no gerenciamento de pessoas. Era um rapaz de vinte e oito anos de idade, mas já tinha mestrado, tinha MBA, falava vários idiomas. O sujeito estava ganhando uma fortuna. Acabou o culto, a igreja era grande, tinha lá muita gente no culto. E antes de eu descer, ele subiu ao culto e disse assim, Reverendo, eu estive pensando sobre as nossas estratégias relacionais àquela igreja e organizacional. Eu olhei para ele e falei, sim. Eu fiz uma lista aqui com dez propostas de estratégia organizacional para o senhor. E aí ele falou o nome de um monte de autor. Eu disse, ah, tem fulano, ciclano, doutorano. Eu gostaria que o senhor lesse, analisasse. Aí eu peguei o papel, botei no bolso, dobrei, botei no bolso. Falei, muito obrigado, eu vou ler. Eu senti que ele ficou um pouco decepcionado, porque eu acho que ele queria que eu já pegasse ali no culto mesmo, depois do culto, abrisse o papel e já começasse a bater nas costas dele. Uau! Mas não fiz. Coloquei no paletó. E ele virou as costas. Quando ele foi saindo, eu falei para ele, irmão, por favor, chamei o nome dele, ele veio. Há quantos anos você está nessa igreja? Desde que nasci, pastor. Falei, está aí, mais de, sei lá, mil pessoas estão saindo aqui agora. Quantas dessas pessoas você trouxe a Jesus? Entenderam a resposta, não é? Baixou a cabeça? Aquele grande executivo? Não, ninguém, pastor. Então, faz o seguinte. A hora que você tiver alguém aqui que você trouxe a Cristo, eu vou ler o seu papel. Aí ele foi saindo cabisbaixo. Aí eu falei, fulano, ele olhou, volta aqui. Arruma uma hora na sua agenda por semana, nas próximas semanas, e eu vou te ensinar como levar pessoas a Cristo e Jesus. Você quer? Quero, pastor. Eu tenho tal dia, tal hora. Posso bloquear esse horário toda semana. Peguei esse irmão, que era valioso, inteligentíssimo, e crente, e dei as ferramentas ao longo da caminhada. Ele se tornou líder de um grupo pequeno. Ele e a esposa. No final daquele ano, tivemos batismos. Mais de uma dezena de irmãos vieram à frente para ser batizados, e eu chamei ele. E lá na igreja presbiteriana, um copo desse aqui dá para batizar umas mil pessoas. Aí eu disse para ele, segura aí. A gente chama de pia batismal. Segura a pia batismal. Ele segurou. Eram filhos da fé dele. Pessoas que ele tinha levado a Cristo através do grupo pequeno, como instrumento da graça de Deus. Ele todo feliz. Final do ano, batizamos o povo. Ele desceu. Acabou o culto. Eu chamei ele. Ele veio todo alegre, me abraçou. Eu abri o paletó, tirei o papel. Falei, agora vou ler o papel. Ele tomou o papel da minha mão, embolou, falou, não, pastor, pelo amor de Deus, joga isso fora. Separe três, quatro, cinco pessoas. Ore por elas. Nominalmente. Deus, fala o coração dessas pessoas através do meu testemunho. Me dê palavras abençoadoras na vida dessas pessoas, que elas tenham curiosidade para ouvir do evangelho. Deus, essa pessoa precisa disso, essa pessoa precisa daquilo. Ore, escreva. Intencionalmente o nome dessas pessoas. Amém? Tamo junto. Próximo ponto. Segundo. Aprenda a ler o outro e a escutar o outro. Os textos estão aí. Alguns desses textos estão nos livros, outros eu inseri. Mas eu queria que você aprendesse a ouvir o outro. O que é ler o outro com a escuta? Nós temos dificuldade de ouvir. Nós temos dificuldade de ouvir as pessoas. Principalmente o homem. A mulher é mais sábia nesse ponto. Ela sabe parar, ouvir. Ela reflete sobre o que a pessoa diz. Um homem não. Nós somos muito diretos. E nós temos dificuldade para ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Porque as pessoas precisam falar. Elas querem falar. Por que o Facebook, por que o Twitter, por que o Instagram faz tanto sucesso? Porque ali a pessoa pode falar. Pode ser que ninguém vai ouvir. Mas ela está falando. Ela quer falar. Ela quer expor sua opinião. Ela quer dizer o que ela pensa, o que ela sente. Seus projetos, suas ideias. Ela quer falar. As pessoas querem falar. Muitas vezes os pastores que estão aqui sabem disso. Muitas vezes no gabinete pastoral, a pessoa entra e diz assim. Pastor, eu queria um aconselhamento. Ela senta e começa a falar, 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 falar. E você fica calado ali, ouvindo, 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 ouvindo. Aí quando ela acaba, você diz assim. Vamos orar. Ai, foi tão bom para mim, pastor. Você não falou nada. Mas ela abriu o coração ali, falou, 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 falou. Desabafou. Jesus sabia ouvir. Os discípulos sabiam ouvir. Você tem que fazer as perguntas certas e ouvir as pessoas. Elas precisam perceber que você tem intenção em ouvir. Então, se eu quero evangelizar alguém, eu não chego assim, eu digo assim. Tudo bem? Tudo bem. Você está bem? Está bem. Então, está bom. Tchau, hein? Tchau. Pronto. Se você quer levar o evangelho para alguém, tire um tempo para ouvi-la. E aí, tudo bem? Tudo bem. Comece as perguntas intencionais. Como é que está a família? Ah, está bem. E a saúde da sua sogra e o estudo do seu filho e a vida profissional da sua esposa e a vida profissional do seu outro filho. Comece a fazer perguntas que exigem respostas e eles vão começar a falar. Mas, quando eles começarem a falar, não entra já com a opinião, não. Escute primeiro. Deixe ele falar. Porque nós temos uma velocidade muito grande em dar respostas e soluções. Se você é casado aqui e quer aprender a ouvir, pergunte para a sua esposa. Bem, me ensina a ouvir. Ela vai amar a pergunta. Ela vai cair no chão de joelhos e vai dizer, houve conversão nessa conferência. Porque nós não somos pessoas que escutam e perguntam novamente para escutar mais. Nós já queremos dar uma solução. Vocês já perceberam isso? Você pergunta assim, como é que está seu filho? Ah, ele está um pouco cansado lá na escola. Aí você já dá a solução. Rapaz, você precisa ter um tempo para descansar. Leva ele para pescar. Faz um tempo com ele. Vai jogar bola. Você já começa a dar um monte de tarefa para o sujeito. Você nem escutou. Continue fazendo perguntas com intencionalidade. Para que a pessoa vá abrindo o coração. Vá abrindo o coração. Vá abrindo o coração. Os que entenderam, digam amém. Os que não entenderam, misericórdia. Terceira coisa. Nosso tempo voa. Encontre com o outro na mesa. Mudou lá? Não, né? Onde eu estou lá? Eu não estou vendo ali. Mais um? Agora sim, né? Menino. Pronto, aí. Agora vem entrar os reciclos. Pronto. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, busque oração. Em segundo lugar, escute. Ouça. Perceba onde está o coração da pessoa. Em terceiro lugar, vão comer. Olha, tem um livro fantástico que diz, o tema do livro é Com Jesus à Mesa, do Tim Chester, se não me engano o nome do autor. Ele fez um levantamento que no ministério de Jesus, na maior parte do tempo de Jesus, ou Jesus estava indo para uma refeição, ou estava numa refeição, ou saindo de uma refeição. Aí a gente entende por que que crente gosta de comer. Vocês já perceberam? Você quer ver uma coisa? Ponto alto do ministério de Jesus. Antes da cruz, Jesus fez o que com os discípulos? Jantou. Foi a ceia. Depois da cruz, da ressurreição, onde é que eles vão encontrar com Jesus? Assando um peixe. Tem alguma coisa aí? Nós precisamos aprender a convidar as pessoas para sentar à mesa. Então, você está orando pela pessoa, você está ouvindo a pessoa. Convide a pessoa para um café, um almoço, um jantar. Sabe quando é que a pessoa é íntima na sua vida? Sabe quando é que você sabe que a pessoa realmente é seu amigo? Quando ele não te convida para a sala da casa dele, mas para a cozinha da casa dele. A sala é o lugar onde você socialmente encontra pessoas, mas a cozinha da sua casa é onde você leva seus melhores amigos. É o famoso churrasco. Então, quando você quer evangelizar alguém, se você está orando por ele, se essa pessoa está se sentindo ouvida por você, se você já tem essa intimidade com ele, já abriu o coração para você, você convide essa pessoa para um almoço, um jantar, e ali você vai ver o coração da pessoa se abrindo ainda mais. Você estabelece um relacionamento. Perceba, você ainda não está pregando a Bíblia para ele. Tome cuidado. Você orou por ele, você ouviu mais do que falou, e agora você chamou ele para a sua casa. Você não chamou ele para a igreja, você não chamou ele para um culto, você não chamou ele para um grupo pequeno, você chamou ele para a sua casa. Essa é a proposta do Ferguson, que eu acho fantástica. E aí, quando você chama a pessoa à sua casa, ela vai com alegria, porque ela se sente importante, como de fato é. E ali, naquele momento da mesa, você pode começar a compartilhar melhor o seu testemunho. Porque ali as pessoas abrem o coração. Você viu, eu estou preocupado com a economia do Brasil. Ah, eu estou preocupado com a nossa vida. Ah, como ele já abriu o coração, você começa a dizer, olha, Deus tem feito tantas coisas maravilhosas. Essa casa aqui, a gente estava procurando uma casa boa para alugar e conseguimos encontrar essa casa para alugar. Ou conseguimos comprar essa casa, ou esse apartamento. E você começa a falar da sua vida e colocar pequenas pitadas de Deus no assunto. Mas a pessoa já está íntima de você o suficiente para confiar naquilo que você está dizendo. Porque ela está dentro da sua cozinha. Ela está dentro da sua casa. E você se mostra uma pessoa amável no seu relacionamento. João capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos lá para João. Senhoras e senhores, acabou de ter um controle remoto aqui. Mas não quebrou não, só saiu a pilha. Vamos lá. O primeiro milagre de Jesus é onde, meus irmãos? Nesse texto. João capítulo 2. Vocês se lembram? Muito bem dele. O que estava acontecendo aqui nesse momento aqui? Era uma festa. Uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, olha o que diz o versículo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Perceba, o primeiro milagre de Jesus era uma festa. Jesus está ali à mesa. É o lugar onde ele vai mostrar o seu poder. É o lugar onde pessoas vão começar a prestar atenção nesse seu ministério. Mateus capítulo 9. O outro texto que também vocês conhecem bastante. Vamos lá ele. Eu vou ler. Mateus 9, 9 e em diante. Olha o que diz o texto. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que estando em casa, aonde? À mesa. Olha aí. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram seus lugares com Jesus e os seus discípulos. Jesus está comendo à mesa com pessoas não crentes. Publicanos, pecadores, pessoas que estão ali. Os fariseus vendo isso perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? É que nós nos convertemos e a nossa casa só enche de crente. A gente só chama crente para tomar café da manhã, só chama crente para almoçar, só chama crente para jantar. Não tem problema, pode chamar, chama os pastores, aleluia. O problema é o só. Quantas vezes você convidou o seu colega de trabalho, não cristão, intencionalmente para ir na sua casa almoçar ou jantar, e debaixo de oração, e depois de ter ouvido todas as questões da vida dele, você o recebeu com uma intencionalidade de compartilhar o evangelho. Eita, cabra bom, já arrumou o negócio aqui. Obrigado. Jesus dá o modelo, siga Jesus. Qual a melhor estratégia? Siga Jesus. O que eu tenho que fazer na minha vida? Siga Jesus. O que eu tenho que falar para os outros? As palavras de Jesus. E deixa que o Espírito Santo vai tocar os corações. Então, muda a sua agenda. Fala com a sua esposa, fala com a sua mãe, com a sua tia, com quem você mora. Encontre com as pessoas à mesa, é a proposta. Por último, por último não, penúltimo, servir é um privilégio. Precisamos nos dispor ao serviço. Olha o que diz Lucas, capítulo 10, verso 25 e em diante. Vamos lá para Lucas. Lucas, você, ao ler esse texto, vai se lembrar da história muito bem. Lucas, capítulo 10, verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna. Então, Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei e como interpretas? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, alma, entendimento, as suas forças e por aí vai. E o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Jesus é simples. Jesus não é complicado. A gente é que complica o evangelho. A gente complica o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é a coisa mais simples do mundo. Seja a sua palavra, sim, sim. Não, não, o que passar disso? É do cão. Pastor, o senhor gosta de giló? Não. Põe giló aí na comida, não sei o quê. Não, não gosto. Tem gente que gosta, eu não gosto. O senhor gosta de churrasco? Gosto. Aí, é simples. Se você quer me agradar, não sirva nada com giló. Me chama para um churrasco. Pastor, o senhor gosta? Qual a bebida sua preferência? Coca-Cola. Pronto. Faz mal? Sim. Mas eu sou um pecador. É simples assim. Ao dia que eu tiver um problema de saúde, qual vai ser o problema? Eu vou falar para Deus, Deus, por que eu estou com esse problema no meu estômago? Não. Eu vou falar, Deus, estou com esse problema no estômago porque eu deliberadamente enchi esse estômago de Coca-Cola, ácido puro. tua culpa é minha, minha e somente minha. Coração está entupido de picanha. A culpa é minha, somente... O evangelho é simples. A gente é que complica ele. Tem cristão que fala, né? Você chega lá para visitar ele no hospital, ele está lá todo entubado. Por que que Deus fez isso? Espera aí, deixa eu pegar o seu cardápio. Olha o que que você comia. Agora você vai falar que Deus é o culpado? A palavra é simples. A gente é que complica. Olha o evangelho. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás. Mas sabe qual é o seu problema? Olha o que que Jesus diz. Ele continua dizendo. O seu problema é que você não faz isso. Você sabe, mas não faz. Paul Hiebert diz, um teólogo, diz que a maior distância missionária do mundo tem 40 centímetros. É da cabeça para o coração. É a maior distância missionária. A gente sabe. A gente não faz. Aí o texto continua, né? Jesus prossegue e conta a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. O que que a parábola do bom samaritano mostra? A parábola do bom samaritano mostra alguém que se dispõe a servir o próximo. Se você quer alcançar alguém, ora por ele. Ouve seus problemas. Faça perguntas intencionais para que a pessoa abra cada vez mais o seu coração. Convide ele para a sua casa, para a intimidade da sua cozinha, para comer alguma coisa com ele, para ali ele perceber no testemunho da sua vida, da sua família, como o evangelho faz diferença, eu me lembro, meus irmãos, que certa vez meu filho fez, há quantos anos ele tinha? Três anos. E nós organizamos uma festa de aniversário dele de três anos. E eu convidei o prédio todo, todos os vizinhos não-crentes, para a festa de três anos do meu filho. Os vizinhos tinham filhos pequenos, foram. E quando eles chegaram lá na festa, festa alegre, música, os meninos pulando, tinha tudo, aquele negócio, o menino passa no meio das pernas, outro sobra o pescoço, passa por aqui, tanto de gente, aquela festa da alegria e tal. Quando acabou a festa, os meus vizinhos de porta, que não eram cristãos, chegaram até mim e falaram assim, que festa maravilhosa, que alegria, um dia inteiro sem confusão. Olha a pergunta. Como é que vocês são tão felizes sem bebida alcoólica numa festa? Ah, colocou a bola na marca do pênalti, amigo. Tirou o goleiro e chamou o Gabigol. Ah, amigão. Ah, vai lá. Não tinha al-hilal na nossa frente, né? Podemos compartilhar do quê? Da alegria do fundo da alma que Jesus nos dá. Então, sirva. Seja a pessoa mais gentil do seu condomínio. Pergunte se as pessoas precisam de ajuda. Se dispõe a ajudar pessoas. Seu amigo do trabalho está com um carro na oficina, compartilhou com você, cara, tive um dia difícil, o carro estragou na hora que estava saindo. Diga para ele, Pai, na hora que está acabar o trabalho, eu vou com você lá na oficina. Vamos comigo, eu te dou carona. Se o seu carro não estiver pronto, eu te levo lá na sua casa. Ele vai dizer, que isso, cara? Você mora longe da minha casa? Eu faço questão. Atitudes práticas. Não é só um discurso. É uma atitude prática. Nessa pandemia, a igreja evangélica fez uma grande obra. Não foi esparramado pela mídia, mas a nossa igreja, por exemplo, os idosos presos em casas, não tinha vacina, não tinha nada. Não sei se vocês se lembram, porque as pessoas estão esquecendo que teve uma pandemia, né? E eu me peguei olhando para jovens da nossa igreja, diáconos da nossa igreja, homens da nossa igreja, telefonando e dizendo assim para as senhoras lá de 80 anos, sozinhas nas suas casas, minha irmã, faz a lista de compra, eu vou no supermercado comprar e eu deixo na porta da sua casa higienizado. Isso aconteceu há centenas e aos milhares no Brasil inteiro, tenho certeza disso. É o povo de Deus mostrando amor ao próximo. Mostre amor ao próximo. Ora e peça isso. Senhor, me dá essa capacidade de poder ajudar, como um bom samaritano, aqueles que necessitam e que são as pessoas que eu estou orando por elas. Que o Senhor possa ver janelas de oportunidade em que eu possa ajudar essas pessoas que eu estou orando por elas, que eu estou chamando para comer aqui em casa, que eu possa servi-las e eu vou me dispor a servir. Sujeito do seu amigo, seu parente, diz assim, olha, hoje eu não vou poder ir lá na festa lá de onde nós estávamos pensando ir, da empresa, alguma coisa assim e tal, porque hoje eu preciso, por exemplo, tirar uma goteira lá de casa, pergunte para ele, você quer ajuda? Eu vou lá te ajudar. O quê? Ah, eu vou lá. Conta comigo, rapaz. Lá no Rio de Janeiro, a gente diz, estamos juntos. Tu está de brincadeira, meu irmão? Estamos juntos. Estamos caminhando essa caminhada cristã juntos. Por último, mas não menos importante, compartilhe as histórias. Vamos lá? Último slide. Gostaram da entrada do slide aí, gente? Deu um trabalho para fazer, vou voltar. Espera aí. Olha lá. Ficou legal, não ficou? Você nem precisa pregar com um negócio desse aí. Por último, compartilhe a sua história. Agora sim. Se você orou, se você o escutou, se você chamou para comer na sua casa, se você se mostrou pronto para servir naquilo que ele nem esperava ajuda e você está lá ajudando, agora você pode compartilhar o evangelho de maneira integral. Esse é o último ponto. Agora é a hora de você dizer assim para ele, sabe? Jesus Cristo mudou a minha vida. Porque a pessoa vai dizer para você, rapaz, eu tenho andado com você, vou lá na sua casa, a gente já arrumou a casa junto, já lavou o carro junto, a gente já fez tanta coisa junto, às vezes é um parente, um amigo, e a gente está nessa caminhada, e isso demora meses, meus irmãos. Esse processo aqui demora meses. Isso não é coisa que você faz da noite para o dia. Por isso que eu falei para você, separa três, quatro pessoas e durante um ano você vai buscar servir. Talvez lá no final de um ano, às vezes no final de dois anos, você vai ver os resultados disso. Mas você vai ver os resultados disso. Porque mesmo que a pessoa, ao final de dois anos, três anos, não siga o evangelho, e você vai ver o resultado disso na sua própria leveza espiritual. Lembra lá de Ezequiel? Você não vai se sentir um servo inútil, mas você vai se sentir um cristão em missão. Aí é a hora de compartilhar. Lembra daquela história do cego, quando ele diz, eu não sei quem me curou, não. Mas dizem que é Jesus. Aí Jesus chega e se revela a ele, e ele começa a falar cada vez mais do evangelho. Quando alguém perguntar, a razão da sua fé, diz Pedro, esteja sempre pronto para dizer. Amém? Vamos orar? Deus, capacita-nos nessa caminhada para levarmos o evangelho do Senhor a tantos corações. Oramos agradecidos porque o Senhor nos deu propósito na vida, o Senhor nos deu essa missão, e temos, ó Deus, isso como um privilégio. Que sejamos todos aqui servos úteis, produzindo frutos pela obra do teu Santo Espírito para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Amém. 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 Obrigado.